Numa recepção festiva, os militares Bruno Silva, comandante do 5º PP Trans, o Tenente Clemente, subcomandante do PP Trans, comandante do Policiamento de Bonito de Santa Fé e comandante da Banda de Música do 6º BPM, juntamente com o Major Giovanni Sobreira, comandante da Polícia Militar de Jaguarebe do Estado do Ceará, receberam na última terça-feira título de cidadão cajazeirense na Câmara Municipal. Então, o vereador de Conterna Música está brifado aqui, pela família que eu tenho, família pobre, mais honesta, meu pai foi sempre honesta com a minha mãe, que me ensinou a honrar os compromissos. E é por isso que hoje eu estou aqui na cidade de Cagazeiras, após vir de uma pessoa na Banda de Música, passei em passo e sendo abraçado aqui por Cagazeiras no ano de 1999. São, porque em 2009 chegamos aqui em Cagazeiras e tivemos esse prazer de ser abraçado pelo público cajazeiras. Nosso jeito sério, na verdade, como as pessoas falam, mas é um jeito sério que temos um coração também que corre emoções. Mas é um trabalho sério, meu pai me ensinou isso, ser um homem sério, honesto, e eu queria sempre passar nas ruas de Cagazeiras, as pessoas dizem, ela vai ser clemente, ser um tenente, seja sargento, mas um homem honesto que faz muito por Cagazeiras. Então, na verdade, a emoção toma de conta da gente tão grande que a gente não consegue expressar, na verdade, com palavras. E através do choro, foi uma coisa muito forte tomou conta da minha alma, é por isso que eu não me contive e vim às lágrimas aqui na minha plenária em Cagazeiras. O senhor veio de uma família humilde. Anjo, minha família é muito simples, muito humilde. Meu pai é pedreiro, minha mãe lavava roupa, lavei roupa várias vezes para ajudar minha mãe, trabalhei sem vender pedreiro, lavador de carro, trabalhei na roça. E sempre meu pai dizia, o caminho de quem quer vencer na vida é estudar. Então, por isso, a gente é envelhecedor por esse caminho de estudar, porque ele nos deu condições. E é por isso que hoje estamos aqui. Há tanto tempo, comandando a banda de música, há tanto tempo comandando o Transfusion com o Capitão Bruno, e também tomando de conta do pilotão em Bonito de Santa Fé, como bem falou o coronel Ronil de Majoguete. Esse título, justamente, além de ser agraciado, assume um compromisso bem maior com a cidade de Cagazeiras. É verdade, porque é um reconhecimento da sociedade de Cagazeiras em nome dos vereadores. E quando você se torna filho, você tem por obrigação de fazer mais com seus irmãos. Então, é por isso que hoje nosso compromisso aumenta muito mais da forma que já vínhamos fazendo. Porque somos filhos de Cagazeiras agora, otorgados pela Câmara de Cagazeiras, nessa data de hoje. Então, por isso, nós estamos fazendo mais para os nossos irmãos. E eu estou pronto para ajudar a Cagazeiras muito mais do que ela merece. Com muito orgulho, eu estou muito feliz em fazer parte da família de Cagazeiras. Sei que estamos prontos para retribuir muito amor, que seja dedicação, enfim, onde nós estivermos, onde será. O senhor já participou de várias operações aqui na cidade de Cagazeiras, encontrou uma polícia militar. O senhor se destacou justamente por vários casos que já aconteceu. Isso é importante, essa parceria e o restante saiu de esse título. É muito importante, é um motivo de muito orgulho, é muito empenho, muito amor, é parcerias. E assim, por isso, tem um efeito muito positivo para o senhor, de combater a região solteirista, todos esses males que, de repente, teimam em trazer prejuízo à segurança pública. O senhor saiu de uma cidade pequenina, Palmeirinho, uma cidade bastante pequena aqui no interior do estado do Ceará. Como é que você se sente hoje, saindo do interior do Ceará, tendo destaque em todo o estado do Ceará e agora também destaque no estado da Paraíba? É resultado de um trabalho árduo, grande, de dedicação, de empenho, de entrega e de sacrifício, mas que vale a pena. E assim, agradecer aos senhores, porque foi unânime em 2008, não teve nenhum voto negativo. Então foi unânime, unanimidade total aqui. E agradecer, vou estar aqui e soltar, senão vou chorar o dia todo dia. Vamos soltar os braços, mexer. Então a gente observa que esse ato do calor humano, o ato do calor humano, a pessoa receber bem, tratar bem, isso é coisa de cidade grande, não ocorre, né? Então a gente observa, isso aí, cidade grande não ocorre, esse calor humano. Tá aí, Zione, a gente se conhece há dois anos, vem da cidade de Sousa, né, dos Prestigiar, e esse carro humano, que só o sertanejo tem, só uma cidadezinha pequena, acolhedora. Eu acho que teria um projeto ali nacional, né, para todas as cidades serem de 5 mil habitantes, pequenininha. Desmembrar todas as cidades ali nacional, proibir quando as 10 mil habitantes, virar uma cidadezinha pequena, porque a gente percebe que é um grande centro de São Paulo e Rio de Janeiro, Ninguém Quer Saber Quem Você É. Onde a gente pôde rever amigos, pôde rever a população, né, pessoas que a gente tem uma grande estima. E estou muito satisfeito a todos os ouvintes, porque um título representa um reconhecimento, reconhecimento de um trabalho que está sendo realizado, e que agora a gente vai procurar cada vez mais, desempenhar cada vez ainda melhor, um trabalho que vem sendo desenvolvido. Então a gente pretenderá cada vez mais desenvolver um bom trabalho, e agradar, e poder assim lutar pelos benefícios da população de Cajazeiras. Então pretendo cada vez mais estar aí, organizando o trânsito, trabalhando com minha tropa, a todos os policiais que vieram, fica meus agradecimentos, a todas as pessoas que vieram, compareceram, fica meus agradecimentos. As pessoas que não puderam vir, também o meu agradecimento, dizer que eu estou inteiramente à disposição para servir a população do sertão paraibano como um todo. É verdade, a Polícia Militar está de parabéns. Hoje, o Capitão Bruno, o Tenente Clemente e o Major Sobreira da Polícia Militar do Ceará, que fez um trabalho belíssimo aqui na divisa, na nossa fronteira, com a Polícia Militar do 6º Batalhão, recebendo esse título, reconhecimento da população de Cajazeiras por esse serviço prestado por ele. Então, para nós é muito dignificante. Ao Capitão Bruno e ao Tenente Clemente, com certeza, a população já aprove esse trabalho. O Capitão Bruno é uma pessoa muito querida aqui na cidade, há tempos que ela merecia esse título de cidadão. E agora, juntamente com o Tenente Clemente, veio a receber. E isso realmente para a Cajazeira. São três novos filhos que têm muito serviço prestado e têm muito a dar por essa cidade. Quando a gente fala sobre o Capitão Bruno e ao Tenente Clemente, nós conhecemos o trabalho dele. O Major Sobreira é do Ceará. Muitas pessoas podem se perguntar por que o título. Olha, o Major Sobreira, nós temos aqui um trabalho muito integrado, principalmente na área de inteligência. A criminalidade, ela migra de uma região para a outra. Então, os marginais que tinham lá na região do Major Sobreira, agiam aqui na Paraíba. Então, nós tínhamos essa troca de informações. Como também os da Paraíba, agiam lá no Ceará. Então, em virtude desse trabalho, nós fizemos grandes operações, operações de repercussão nacional, operações na divisa, na fronteira aqui com o estado. O Coronel Chaves, que foi comandado aqui do batalhão, recebeu um título também lá na região do Major Sobreira, um título de cidadão de Mauriti. E nada mais justo do que essa propositura do vereador Ivanildo Dunga ao Major Sobreira, porque ele, combatendo a criminalidade na região, está ajudando aqui também a nossa cidade, a nossa cidade de Cajazeiras e a região do 6º Batalhão, de modo geral. É realmente uma sessão bastante importante, não só para o 6º Batalhão, mas para a própria instituição como um todo, a Polícia Militar. E esse título de cidadão cajazeirense, que foi concedido essa noite ao capitão Bruno e ao tenente Clemente, coroa, serve assim como incentivo e como reconhecimento de todo o trabalho que esses dois profissionais desempenharam e estão desempenhando aqui na cidade de Cajazeiras.